Imagina você, um carro, bater com tudo no muro da sua casa, uma vez. Vixe, que falta de sorte. Duas vezes. Uai, de novo? Três vezes. Peraí, não tem base. O que está acontecendo? Agora, seis vezes, aí não tem como. Vou chamar a Record. Foi isso que o José fez no último sábado, depois do último acidente. Coloca o vídeo aí pra gente ver. Os carros vêm aqui, do lado do cruzeiro do sul, tá vendo? A madrugada, não sei se é cachaça ou o que é, eles não veem. Eles entram direto. É a sexta vez que eles entram nesse muro. Olha aqui. Olha as marcas lá, tá vendo? A situação. Já pedi, mas não tem jeito. Queria ver se a televisão ajudasse nós a situação. O José é vizinho da dona Joaquina e da Lourdes, filha dela. Elas que moram aqui nessa casa. Ele chamou a Record. Vamos conversar primeiro com a Lourdes. Ô, Lourdes. Foi sábado, né? Na madrugada de sábado, o último acidente. Vocês estavam dormindo e a caminhonete entrou com tudo. Foi aquele susto? Foi um susto. Eu ia levantando, os meninos voltaram junto comigo. Aí falou, tia, bateu no nosso muro. Falei, é pau que caiu do seu ouvido. Falei, não é não, tia. Quando ele entrou aqui dentro, o carro saiu aqui fora, o carro estava lá dentro de casa. Lá dentro do lote. Dentro do quintal. E a caminhonete ficou toda destruída. O motorista se machucou? Não machucou não, mas o carro acabou tudo. Rodona Joaquina, e o motorista, ele falou que vai pagar aqui o muro? Vai arcar com prejuízo? Vai arcar com prejuízo. Vai ter que arcar, eu não tenho condições. Agora, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. É a sexta vez. O que está acontecendo aqui? É, a sexta vez. Não, foi um susto. Da outra vez foi um susto também. O carro, o dia que o cara veio, o outro cara veio, bateu no muro lá, não machucou, ele não caiu lá dentro, por causa do pé de cerola, né? Mas foi com tudo também. Mas o que acontece aqui? Aqui é o cruzamento da rua Igarapé com a rua Independência, aqui na Vila Alzira. O que acontece? Os carros vêm com muita velocidade? Vêm, vêm correndo. Aqui da ferra, está lá dentro do lote, tá, gente? Vou pedir para o Sidney Almeida me acompanhar, porque a gente consegue observar que aqui no chão, ó, ainda tem algumas peças da caminhonete. E olha só como que ficaram as plantinhas da dona Joaquina. Tudo destruído, gente, ó. Pedaço aqui da caminhonete, os vasos de plantas aqui também, todos quebrados, destruídos, e até o Totó, coitado, olha lá. Em tempo de pegar o Totó, hein? Estraga aqui, foi feio. A gente consegue ver que tem sinalização ali, né, horizontal. Tem um pare ali, só que o pessoal não está respeitando. Não está, não. Passa que passa com tudo. Se eu brincar, machuca, tem a gente do quintal. Meu sobrinho brinca ali, fica aí conversando com os colegas, né, ou assando carne, e pegou de buscar alguém lá dentro, né, e aí? Sexta vez é a gota d'água, não pode acontecer de novo, né, Lourdes? Pode não, Deus me livre. Aí ia ficar muito ruim. Pois é, a minha andalinha até assustou, coitada, só que viu a batida do carro aí. Então, vamos lá.